Adriano! A Madrid! Sai, saí, garoto! Vivo! 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 Posture, Adriano! Posture, Adriano! Vamos posturar, Adriano! Cotovelo na coxa, postura! Vamos tirar esse braço aí pra frente! Vamos soltar o braço! Dá calma, dá calma! Postura, Adriano! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Vai lá, vai! Cuidado com o braço, Adriano! Cuidado com o braço! Aí não tá fugindo, não! Descende! Aê! Vixe o botão dele! Tira o botão dele! A gente vai tirando o palco. Empurra o lado de cima dele. Empurra o lado de cima dele. Aê! Aê! Amassa! Amassa! Amassa ele! Aê! 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 Vamos lá, vamos lá, guerreiro Segura a perna, Gris, segura a perna dele Entra o joelho, Gris Vamos joelho e passa a canela Aê, virou, escurra, escurra Aê, joga, de braço, de braço, amassa, 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 amassa Joga a perna por cima dele Basta por cima Basta por cima dele, Gris Pula, Gris Aê, abraça ele Aê, aê, aê Vence o gancho, vai, vai Vira ele pro outro lado Puxa ele pro outro lado, Gris Puxa ele pro outro lado Vira a barriga dele pra cima Arruba o gancho Arruba o gancho Arruba o gancho, Gris Arruba o gancho, Gris Parrida pra cima, Gris Arruba o gancho Põe ele pra cima, Gris Vai, vai, moleque Vai pro gancho, Gris Vamos lá Adriano Põe o gancho Põe o gancho Respira Fula Dois Não deixe ele virar de frente Não deixe ele virar de frente Não deixe ele virar de frente Adriano, puxa ele pra você, Gris Puxa as guardas dele pra você Isso Adriano Põe ele pra você Puxa ele pra cá, Gris Puxa ele pra cá, Gris Puxa ele pra cá Ele não sabe Ele já viu Puxa ele pra cá Não, insiste, insiste, insiste Insiste, Dris Estoura, moleque Ensiga as pernas Ensiga as pernas Ensiga as pernas Ensiga Ensiga Pega Vai moleque T sta É moleque Vai moleque Tinta Ah É moleque Bom dia, irmão!